Olá, você chegou no Descomplicando a Moda. Eu sou Tetê Laudaris e o nosso vídeo de hoje da série dos anos 20 é sobre as flappers. Se você já curte o nosso canal, já é inscrito, aproveite, já vai dando seu like e deixando aquele comentário bacana que eu sempre leio no final do vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, aproveite para clicar aqui nesse botãozinho que diz todas, que assim você sempre recebe a notificação que tem vídeo novo no pedaço. Siga nossas redes sociais, Descomplicando a Moda, Underline Oficial e MT Laudaris no Instagram. Eu conto com vocês. Se você é parte do clube, muito obrigada, você faz toda essa magia acontecer. Bora descomplicar? Os anos loucos, lesané folha, a febre do Charleston, o som do jazz, os bares, a vida boêmia, os cabarets, os clubes, as pistas de dança, as festas, tudo isso foi testemunho e ajudou a ver a invenção de uma nova mulher. A mulher do pós-primeira guerra. Estamos falando das flappers. Essa mulher que trabalhou durante a primeira guerra e agora não quer voltar para casa não. As saias, os vestidos, já subiram os comprimentos, as pernas já estão à vista e elas sobem ainda mais para poder dançar esse som fervilhante do jazz e essa dança do Charleston que vai deixar as pernas duras ou bambas de tanto dançar. Isso mesmo, as flappers, essa nova personagem que surge como se do nada e que vai ser completamente diferente. Uma nova mulher, transgressora. A atriz Clara Bow, ela disse, nós tínhamos individualidade, nós fazíamos como tínhamos vontade, ficávamos acordados até tarde, nos vestíamos como queríamos. Hoje eles são sensíveis e terminam por ter uma boa saúde. Mas nós, nós tínhamos mais diversão. E é por aí. As flappers, elas não estavam nem um pouco preocupadas com a saúde. Bom, é bem verdade que eram moças. Essas moças jovens em seus vestidos com franjas se tornaram um fenômeno da história social e impactaram todo esse momento, toda essa década dos anos 20 com seus vestidos franjados, com seus cabelos mais curtos e, em especial, com essa postura icônica que o comportamento importante era, como a gente fala hoje em dia, era a causa. O negócio das flappers era chegar, ser um mito, impactar transgressoras. Uma tentação para os homens. Só que elas não estavam nem aí para eles, assim, naquela ideia de antigamente de procurar um marido. Não! Para os pais, uma rebelde. Para os irmãos, uma preocupação. E para as mães, nossa, vocês já devem imaginar. Aquela coisa de paquerar, como a gente fala hoje, o flertar. Aquela coisa meio ondulante da sedução, isso que importava. Ficar mesmo e levar a coisa mais a sério? Ah, isso não. Porque, na realidade, elas queriam mais era provocar. E a gente vai ver isso em todas as ações das flappers. E vocês devem estar pensando, Flappers. De onde vem isso? Bom, isso é muito fácil. Isso vem de flap. De bater as asas. Era isso que essas mulheres faziam. Elas batiam as asas em direção à liberdade. Uma cultura obcecada pela juventude. Talvez aí tenha começado toda essa nossa cultura ocidental, que até hoje a gente vivencia bastante, dessa eterna busca pela juventude. De ser sempre jovem, sempre feliz, sempre alegre, sempre praticamente descompromissada, que na época era essa a questão. Descompromissada com aquela instituição que era a família. Porque, a gente acabou de dizer, elas trabalhavam. Não é que elas eram sempre à toa. Imersas de uma cultura obcecada pela imagem. As flappers, como eu disse, que a Clara Boa falou, que elas não estavam nem aí para a saúde. Por quê? Porque elas bebiam, elas fumavam, elas dançavam até não aguentar mais. Viravam à noite, trabalhavam. E tudo num ritmo muito frenético. Não tinha, como muita gente tem hoje, e como as mães, as avós não tinham mais aquela disciplina de uma dieta, de uma alimentação saudável, de uma hora para ir dormir, uma hora para acordar. Não. Era tudo largado, solto, se assim vocês preferirem entender. O escritor Scott Fitzgerald dizia que as flappers eram garotas ricas de Jade. Porque, em sua grande maioria, essas meninas transgressoras eram realmente meninas ricas que causavam, com seus vestidos, com a moda, com seu comportamento. Mas, na grande maioria das vezes, seus pais não sabiam o que acontecia. Daí a comparação com adolescentes. Aquela situação que é muito comum, que a gente vê, a gente viu demais no século passado, e eu acredito que a gente, no momento pós-pandemia, volte a assistir, que é aquela situação da adolescente que viaja, o pai achando que está pagando uma viagem cultural, e ela cai na night. É tipo essa situação. Porque, a grosso modo, a comparação é meio assim. A gente tem de lembrar que, apesar de a gente estar falando do passado, infância, adolescência, vida adulta, seres humanos, não é que mudou, né? O objetivo dessa moça era brilhar. Pois, tudo, sabe, era muito sem graça em casa. E tinha todo um mundo novo, desconhecido, que agora ela podia conhecer. O grande problema vai ser que a Flapper, ela não podia envelhecer. Porque, como eu falei, ela deveria ser a eterna adolescente. Ela deveria ser a eterna jovem. E aí que a coisa se perde um pouco, pois, com a aproximação da nova década, uma década, essa mulher, muitas delas principalmente, ela já estava passando da idade de começar a realmente construir uma família, a assumir outros papéis. Por vezes, por vezes, isso nem passava pela cabeça delas. Só que, com a quebra da Bolsa de Nova York de 29 e a chegada dos anos 30, essa mulher já vai um pouco cair de moda. Sim, de moda. Como mulher cair de moda? Sim, porque a gente está falando de um comportamento social associado a uma maneira de vestir, associado a uma música, associado a um restaurante, a um bar, a um clube, a um tipo de festa. E, como a gente bem sabe, a gente já teve discoteca. Quem é ir para a discoteca? Você já deve ter escutado essa conversa em casa. Eu ia para a discoteca, dançava. É a mesma situação, gente. Passou. O tempo passou. Um novo mundo desconhecido. A emancipação para essas mulheres significava liberdade. Mas a liberdade nem sempre é tão desapegada quanto aparenta ser. Para o poeta Edwin Muir, liberdade para trabalhar fora de casa era uma ideia de liberdade de escravo. Ao invés de diversões iguais, as flappers teriam pedido por obrigações iguais. E aí, vem os anos 30, a mulher muda, tudo muda, e as flappers batem as asinhas e somem de cena. Um beijo. Deixe seu comentário. E aí, vem os anos 30, E aí, vem os anos 30,